Ontem aqui em Cuiabá, uma imagem circulou pelas redes sociais mostrando a triste situação de uma mulher que supostamente estaria sob efeito de drogas. O fato aconteceu em uma avenida movimentada, lá no CPA2. Vamos ver juntos essa reportagem do Fernando Moreno e em seguida a gente tira as conclusões aqui na tela. Esse fato ocorreu na tarde de quinta-feira, justamente nesta avenida, no CPA2. Aliás, liga o CPA2 com o CPA3. Nós viemos aqui ao local procurar pessoas que possivelmente conheçam esta mulher. As pessoas disseram que viram o que aconteceu, presenciaram o que aconteceu. Uns disseram que ela estava surtada, outros drogada, outros bêbada, não é? Mas ninguém soube dizer realmente o que estava acontecendo. O que eles disseram para nós é que os vídeos são claros, como vocês estão vendo. Ela para na frente de um carro, o carro desvia, uma pessoa vai lá, tenta levantá-la, tirá-la do meio da rua, não é? E em seguida ela se joga debaixo de um ônibus. Veja que o ônibus fica parado, né? Um ainda brinca, dizendo que tudo normal, é mais um dia que acontece esse tipo de coisa. Por que aqui nessa região, entre CPA2 e CPA3? Porque é uma via de ônibus e ali na frente é a avenida principal de duas pistas, onde acontece também a feira. E essas pessoas, principalmente usuários de droga, eles passeiam por aqui, vagueiam por aqui, né? Todos os dias, todas as noites. E claro que as pessoas também, elas não querem falar nada, não querem aparecer, não querem dar depoimento nenhum. O que a gente tem mesmo são essas falas aí nos vídeos, né? Porque as pessoas, às vezes, até brincam com a situação. Mas tudo indica que é uma mulher usuária de droga, né? Dessas mulheres e homens, infelizmente, que ficam vagando por aqui dia e noite. Foi exatamente neste ponto aí que o ônibus parou e ela se jogou debaixo do ônibus, dizendo que ia suicidar e tudo mais. É claro que o que a gente vê muito, tanto Cuiabá como Vazia Grande, por exemplo, essas pessoas, na noite, procurando por droga, depois de fazer o uso, sai procurando um lugar para ficar. E claro que podem causar também acidentes e acidentes graves, até sendo vítimas fatais, neste caso, de ficar passando na frente de carros. E aí prejudica outras pessoas. Mas aqui, o que a gente ouviu, sem que a pessoa grave com a gente, foi que, diariamente, diuturnamente, melhor dizendo, essas pessoas andam por aqui, né? Desse jeito, alucinadas. Infelizmente, isso é visto, né? Todos os dias, todas as noites, numa capital como Cuiabá, por exemplo. As imagens do Evaldo Santos com o Luiz Carlos, Fernando Moreno para o Cadeia Neles.